Volto hoje a um assunto que falei ainda não há muito tempo, mas que é interessa e é de mais importante para todos, tanto para os profissionais de saúde como para os beneficiários da segurança social e utentes do centro de saúde. Com a nova legislação saída a 1 de abril, todos sabem que a própria pessoa pode se autocolocar de baixa, vamos falar em baixa porque é a expressão mais conhecida, durante três dias. Mas muitas das pessoas que nos aparecem por vezes nas juntas médicas de verificação das suas incapacidades alegam que ah só estou de baixa há 10 dias ou há 15 dias e já me chamaram. Ora bem, a partir do sétimo dia todas as pessoas podem ser chamadas a juntas médicas de verificação da incapacidade temporária. A convocatória que as pessoas recebem por vezes só uma mensagem, mas outras vezes escrita, diz que as pessoas devem ceder autorização aos peritos da segurança social para consulta do seu processo. Ora, essa consulta faz-se no Ministério da Saúde. Como todos sabemos a internet muitas vezes não funciona, as ligações não funcionam e é da responsabilidade dos beneficiários, eu realço que é da responsabilidade dos beneficiários comprovar a sua doença perante os peritos da junta médica. Outras vezes, e como nós necessitamos de um código de autorização que vai para o telemóvel que a pessoa tem identificado nos serviços de saúde, a pessoa ou não leva o telemóvel ou o número que tem é de outro familiar. Isto pode prejudicar porque os peritos não sabem porque é que a pessoa está doente, não têm qualquer informação e podem pura e simplesmente cancelar o subsídio. Portanto, é preciso que as pessoas tenham a noção e sobretudo também os médicos que dão as baixas às pessoas tenham a noção de que nem sempre é possível consultar pelas razões que já disse. Porque as pessoas não têm telemóvel ou porque temos dificuldades em termos de internet. Outras vezes é porque nada consta no registro que é feito pelos médicos. Aqui o meu apelo aos médicos que escrevam a razão de dar a baixa às pessoas e, portanto, que imprimam. Basta imprimir. É um clique no registro de saúde do utente, é apenas um clique. Imprimir o que escreverem e dão um papel às pessoas para nos trazerem. Beneficia o beneficiário, perdãoem-me, ao exagero, beneficia a pessoa, beneficia os médicos e tira muito tempo perdido nas juntas médicas de incapacidade. Portanto, vamos todos colaborar para que não haja dissabores nestas verificações, nas juntas médicas de verificação de incapacidade. Um bom dia e um bom fim de semana a todos.